O que deu errado com a TV 3D? Aquele bom e velho momento que você alugava um DVD, um Blu-ray, enfim, vinha com óculos 3D junto, pra você ter uma experiência terrível em casa. Se você não votou no Prêmio Canaltech, tá acabando o tempo, link aqui embaixo. Quem votar tá participando do sorteio do PlayStation 5 junto com a Smart TV de 50 polegadas. E quando você chama um amigo, pelo link que você recebe no final da votação, você aumenta suas chances de ganhar com mais números da sorte. Clique aqui embaixo. Por volta de uns 10 anos atrás, oficialmente, as TVs começaram a sair muito mais com 4K do que com 3D. Então, lá em 2013, a gente começou a ver muita TV 4K aparecendo, começando essa onda. Hoje normalizou, provavelmente sua TV aí em casa não é 4K, a minha não é. Mas, se você for comprar uma TV hoje, ela será 4K. Obrigatoriamente, essas TVs só tem 4K. A pior TV hoje em dia é 4K. A melhor é 4, 8K, enfim. Só que nenhuma delas é 3D, porque isso morreu. Morreu. E mesmo quando toda TV era 3D, ou todo mundo queria uma TV 3D, ainda assim ninguém queria uma TV 3D. O que que deu de errado com a TV 3D? A resposta é relativamente simples. Não era legal você assistir um filme em 3D. Até a próxima. Pera, por que que não era legal ver um filme em 3D? Temos várias explicações possíveis. Primeira explicação possível. Existe mais de um tipo de 3D. Se você já viu esse óculos vermelho e azul, só que é um óculos pra assistir 3D do tipo anaglifo. Anaglif, anaglif, anaglif. Tem vários jeitos de falar, mas isso é um efeito que sobrepõe uma imagem vermelha, com uma imagem azul, tons vermelhos, azuis, enfim, na imagem normal. E quando você coloca o óculos, isso acaba filtrando, polarizando, enfim, a imagem que você tá assistindo. E isso dá uma sensação de imagem estereoscópica, sobreposta. Isso dá uma ilusão de ótica de que a imagem é 3D. Funciona, não precisa de nenhum preparo na TV, mas a imagem fica com uma qualidade horrorosa. Isso vai pra aquela época de Sharkboy e Lavagirl. Ah, o primeiro filme 3D de muita gente. Não porque esse filme é incrível, ele é engraçado, na verdade, inclusive, né? Mas é um filme que teve muita propaganda, teve muito marketing em cima do 3D. E você levava o óculos pra casa, enfim, é... Era essa época 3D que era uma novidade, não que era incrível, era novidade. Nossa, novidade. Então, nesta época, o 3D no cinema chamava muita atenção. Foi uma questão de tempo até isso ir pro home video, pra você alugar DVD e levar pra casa o 3D, porque é novidade. Não acrescenta muito no filme, mas é divertido ver uns trecos pulando pra fora da tela e você ficar meio... Nossa, ai, dor de cabeça assistir esse negócio. E esse 3D que tinha duas cores diferentes, ele degrada muito a imagem final. É muito mais pela galhofa e a graça de ver um treco 3D de baixa qualidade. Cansei, tirei, ótimo, deu. Nessa época, também saiu muito filme ruim, que era só pra tipo... Olha pra fora da imagem. Era um filme ruim. Então, Shark Ball of a Girl era um filme normal, mas só que tinha filme que era inferior ou pior. Então, tinha coisa que era ruim de assistir, insuportável, e meramente estava em 3D. Daí fica complicado. Só que como nesse primeiro momento era novidade, o cinema ganhava muito dinheiro com isso, o pessoal falou, opa, dinheiro, dinheiro, eu quero dinheiro. E começaram a forçar o 3D goela abaixo da galera. E as TVs começaram a sair com alguns recursos em 3D. Pra você ter um 3D básico, desse de baixa qualidade, não precisa de nenhuma adaptação. Você precisa de uma sala escura, você tem que fechar todas as janelas e tal. E a TV tem que ser bem brilhante, bem nítida, tem que sentar bem de frente pra ela e tal. Só que, depois de um tempo, o 3D já começou a evoluir. E óculos 3D de cinema, você não podia mais levar pra casa, porque era um óculos polarizado especial. É um óculos mais ou menos como esses que a nossa edição tá colocando pra vocês. São óculos que filtram o que cada olho pode ver da imagem ao mesmo tempo. Quando você tá no cinema e o projetor tá lá piscando 24 vezes por segundo, 24 fps, 24 quadros por segundo, ou seja, cinema, né? Tá lá mostrando a imagem, piscando na tela, e você tem a ilusão de que a imagem tá se movendo. É muito bonito e muito belo. Só que, quando você faz isso em 3D, você tem que fazer isso e também alternar o que cada olho está vendo. Assim, você não precisa ter a imagem colorida em vermelho e azul, e você consegue ter o efeito em 3D. É muito legal, é muito divertido, só que se em 24 fps o cinema já aparece meio lento, imagina em 12 fps, fica ainda pior. Então, para que seja possível você tornar isso legal, você tem que subir a capacidade de quadros por segundo do projetor. Em vez de 24 quadros por segundo, você precisa do triplo disso de quadros por segundo. Assim, você consegue exibir três vezes a mesma imagem para cada olho, antes de trocar para o próximo quadro. Essa troca absurda de olho, um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro, é perceptível em alguns óculos de 3D. Nossa edição vai colocar para vocês aqui magicamente. Alguns óculos, você consegue ver ele piscando a polarização. Isso, lógico, usando uma câmera para filmar, é imperceptível para o nosso olhar, mas aqui, em visões e coisas e tal, usando uma câmera, dá para ver o óculos fazendo esse flicking entre as duas lentes. E é esse efeito piscante que faz você conseguir ter ilusão do 3D. E, sinceramente, é uma porcaria. Você que nunca foi assistir filme 3D, você sai com a vista cansadaça, com tudo zoado dentro da sua cabeça e é horrível. Isso tudo foi o cinema. Vamos para a TV 3D que morreu. O processo é o mesmo, só que a luta é para fazer a tela da tua TV na tua casa exibir tantas imagens por segundo e você conseguir enxergar só com o olho uma parte da imagem, só com o olho uma outra parte da imagem, para que essas duas coisas se juntem sobrepostas e formem a ilusão do 3D. Você já entendeu aonde eu vou chegar. O Brasil é o primeiro país a transmitir em TV aberta um programa em 3D. O painel dessas TVs para atingir esse 3D tinha que trabalhar em uma frequência muito acima do normal para uma TV da época. Hoje a gente fala de uma TV de 144 Hz, 240 Hz, parece normal, só que nessa época era muito difícil fazer isso. A gente está falando de o quê? 2013 foi quando desistiram? Então 2003, 2005 é quando estava essa onda tentando fazer rolar. Enfim, a partir dos anos 2000. Inclusive Sharkboy e Lava Girl de que ano? Sharkboy e Lava Girl em 3D. 2005! Aí, ó! Eita danado, falei! Falei, rapaz! É, 2005! Então ficou bem óbvio que as TVs 20 anos atrás tinham um belo desafio pela frente. Daí que vem a questão, essa tecnologia ou colocava essa trocação de imagem maluca no óculos e criava um óculos 3D super caro ou colocava essa trocação maluca de imagem na TV. Não tem almoço grátis. Um dos dois dispositivos, ou os dois, tem que fazer esse switching, esse flick, essa troca, essa alternância de imagem para te dar o efeito 3D em cada olho e de algum jeito, esse filtro na lente permite que você só veja uma ou só veja outra e isso fica alternando centenas de vezes por segundo. Se o óculos é um óculos barato, passivo, bobinho, 3D, o painel ativo 3D é a TV. A TV fica exibindo uma imagem que só uma lente consegue ver porque está polarizada de acordo com essa imagem. Aí troca! Aí só esse lado que essa lente polarizada consegue ver e troca! E fica troca, 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 troca. E o óculos passivamente está lá fazendo a filtragem dele. Igual o vermelho e o azul não fazem nada, um está polarizado de um jeito, o outro está polarizado de outro. Existiram versões mais maduras, sem o vermelhão e o azulão, que também fazia isso. Só que aí estava no painel da TV esse rolê. Resultado, a TV super cara, porque o painel se ferra para produzir essas imagens polarizadas tantas vezes por segundo. E o óculos barato. Quebrou o óculos, troca o óculos. Versus o contrário, que também existiu. A TV tinha um painel normal, que exibia imagem ali, quase que normal. E o óculos, que ficava fazendo a alternância entre ativar e desativar a polarização de lado para o outro. Esses óculos eram mais pesados, tinham bateria interna, tinha que carregar o óculos, e vinha tipo um com a TV, no máximo dois, estourando. E era caríssimo comprar mais, caso quebrasse, desgastasse, perdesse, enfim. Então, ou o óculos era ativo, ou a tela da TV era ativa, ou os dois sincronizavam. Resumindo, a tecnologia para isso era uma bagunça. E quando a gente está falando de TV 3D, qualquer luzinha que você... Opa, abriu a cortina um pouquinho, estragou tudo. Atrapalhava na polarização do óculos com a TV. Sabe quando você está olhando para o teu celular? Você coloca o óculos e fica meio estranho. E no sol, você vê que as cores invertem, fica meio estranho, você tira o óculos, fica normal, você põe o óculos, fica estranho quando o sol bate pelo óculos ou na lente. Essa filtragem de luz, que já é complicada no óculos, fica ainda pior quando você mete o sol no meio, seja batendo no seu óculos ou batendo na tela do celular. Imagina isso na tela da TV. A gente sabe que ambiente doméstico não é um cinema. Gente, vamos falar a verdade. Está ali o teu primo, batendo uma vitamina de melão na cozinha. Você tentando ver a TV, desliga essa porcaria aí. Aquela luz ali, a cozinha junto ali, a sala desse lado. Não tem nenhuma parede que divide os dois ambientes, fica entre a cozinha e a sala, uma porcaria, engordura. Vê o ambiente claro, a TV está lá e a TV que lute, ninguém vai apagar a luz para você ver a TV não. Vixe, problema seu. Cara, o pior ambiente, para você ver algo em 3D, é um ambiente controlado fora de controle. Fora que a maioria das pessoas acaba fazendo aquela clássica coisa, de ter a janela aqui atrás, como você está vendo aqui, na nossa dramatização, janela, TV logo na frente da janela. Porque a família brasileira não vai colocar a TV tampando a janela. Tipo, de costas para a janela. Daí você vai pôr a TV onde? Aí a TV sempre vai competir com a janela, porque é uma casa, não é um cinema. Cinema não tem janela, cinema não tem nada, além da tela. Este ambiente não é controlado como cinema, para que você tenha uma experiência 3D concisa. Daí, você comprou um DVD, 3D. Ele está em qual dos 3 ou 4 padrões, ou 5 padrões de 3D diferentes? Esse 3D desse DVD, funciona bem com a sua TV? Ele funciona em ordem com a sua TV? E também tinha a resolução que você queria? O seu óculos está carregado? O seu ambiente está escuro o suficiente? Está tudo em ordem? Cara, é muito trabalho para uma experiência horrível. Porque mesmo que tudo esteja perfeito, está com um Blu-ray. Lindo, um Blu-ray. O óculos perfeito. Pipoca. Sofá. Você colocou o seu óculos, ligou a sua TV, assistiu. Essa TV era caríssima também, enfim. Você estava assistindo essa coisa linda. Terminou o filme. Ai, que dor de cabeça. Que ânsia de vômito. Nossa senhora, que ânsia de vômito. Caraca, velho. Ai, dor de cabeça. Isso sempre aconteceu com as tentativas de 3D que a gente tinha até então. Telas 3D com 3D direto no aparelho já existiram. E sempre dá um desconforto, uma confusão visual. Nintendo 3DS, LG Optimus 2X, vários aparelhos já tentaram ter 3D na tela, sem óculos. E sempre... Ou a imagem fica degradada, que o Nintendo 3DS, na minha opinião, ele não dá dor de cabeça. Mas eu vejo a imagem com uma qualidade muito inferior ao que uma tela não 3D teria. Mas o resultado era essa coisa aí. E as pessoas sentiam essa dificuldade. Quem comprava não recomendava. Quem testava achava decepcionante. As obras também começaram a ficar capengas. O cinema começou a usar câmeras que filmavam em 3D. E o que aconteceu? Em vez do 3D ser aquele gimmick, gimmick é aquelas bobageiras, essa bobagem de ficar tipo olha a mão saindo da tela pra eu te pegar. Isso é 3D. Isso é horrível. Isso é horrível. Gerou muitos filmes sem graça, que só eram apoiados nisso e mais nada. O cinema parou com essa palhaçada e começou a fazer filmes que nem Avatar. Não esse Avatar aqui que é legal. Esse Avatar super top. Então desse Avatar aqui, dos bichos azul. Os bichos azul cabeludo que vão nos dragão e dá umas lançadas no outro. Estou falando desse tipo de 3D aqui. Esse tipo de 3D e outros filmes que foram pensados em 3D era muito mais como se você olhasse pela tela do cinema e ela tivesse profundidade. Como se a tela do cinema fosse uma janela pra um mundo real. O 3D tava pra trás da tela. Tava pra da tela em diante. Parecia que você podia mergulhar dentro daquela tela. Era um 3D muito mais bonito, muito mais legal, que claramente não chama atenção. Só é mais legal. Isso não foi suficiente pra fazer a galera pirar no 3D como a mídia definitiva. É uma mídia difícil de consumir, é uma mídia que não funciona no celular, é uma mídia que não funciona no notebook. Tudo que eu já falei vezes 20, porque o notebook tem ângulo de tela, você imagina então que super fácil fazer um 3D nisso aqui, né? Portanto, o 3D do jeito que ele deveria ser não faz nenhum sentido. E se você falar ah, o óculos de realidade virtual, menos ainda, porque a gente tá passando por outra crise. Tá vendo essa notícia aqui? Meta com prejuízo de 12 bilhões, de metaversa, as pessoas não querem usar óculos de realidade virtual. Não estou brincando, a gente soltou um vídeo disso no Canaltech. Faz 40 anos, 40 anos, que as pessoas não querem usar óculos de realidade virtual. Eu não estou brincando, nem exagerando. É incrível isso, inclusive. E não adianta forçar, não vai usar, não funciona, é desconfortável um óculosão 3D horrível que eu dava de cabeça para o pessoal usar? Claro que não. Por isso tudo que a TV 3D deu errado. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Ela vai existir mais uma vez e provavelmente ela vai ter outros problemas que a gente nem tá prevendo nesse vídeo. Ou meramente vai ser muito cara. E se ela realmente prestar, a gente não vai ter nem que fazer um vídeo defendendo ou tentando convencer você sobre isso. Se for bom, as pessoas usam. Se não for bom, o pessoal para de comprar. Como aconteceu com todas as TVs 3D. Até que as fabricantes pararam de fabricar porque o 3D na verdade era uma porcaria em todos os sentidos. E quando a imagem ficou boa, ainda assim ele não parava a dor de cabeça ou enjoo. Ou era difícil e cara de ter. Simples assim, né? Portanto, senhoras e senhores, isso tudo é o que deu errado com a TV 3D. Isso tudo são os motivos, os porquês que essa TV não vende mais e você não acha mais. Era legal, mas é só isso. É que nem a crueldade virtual tem muito problema para rejustificar todo esse esforço e transtorno. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech. Inscreva-se se não for inscrito. Se você for comprar uma TV que não for 3D, canaltecofertas.com.br lá tem promoção de TV e tudo mais. Inclusive, nem dá para dizer o quanto uma TV normal é mais barata do que uma 3D era na época. Olha só que doideira, né? Porque a melhor TV que você podia comprar era 3D. Não tinha muita escolha. Você tinha que comprar e desativar o 3D, né? Inclusive, vocês lembram a época que filmes, assim, cinema, o catálogo do cinema era só 3D, 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 3D e tinha uma sessão que era 2D. E essa sessão estava sempre lotada porque ninguém queria... que era uma porcaria. Porque era uma porcaria e era mais caro para você sair com dor de cabeça. Aí depois inverteu. Você via os filmes em cartaz, era tudo normal e uma sessão em 3D. E essa sessão vazia, abandonada. Você, vixe, compra em 3D que não tem ninguém. Não vai ter criança chorando, não vai ter gente discutindo, não vai ter gente dando porrada um no outro. Vai ser a sessão mais vazia. Compra 3D. Ah, mas é mais caro. Vale cada centavo porque tem gente que leva criança de 6 meses de idade. Eu não estou brincando. Eu vi uma criança de 6 meses de idade no cinema vendo um filme de terror. Vendo, né? Chorando num filme de terror. Detalhe, eu sei a idade da criança porque os pais fizeram questão de explicar para os amigos que estavam com eles que a criança tinha 6 meses de idade e que era o tesouro da vida deles. Não liga para o que ele fala, tesouro! Vou dar uma dica para você que tem filhos e inclusive dica que eu tenho da minha família. Quando você tem uma criança de 6 meses de idade você não leva ela para ela ficar aterrorizada com o som ensurdecedor do cinema que pode até danificar a audição de um recém-nascido. Fica a dica. É importante você quando é um pai ou mãe você saber ser pai e saber ser mãe. É muito importante. Igual a TV 3D não deu certo a criança já até audição dando errado porque você levou ela não, cara. Enfim, bom senso, né? É bom então tenha um senso. E é por isso do que a TV 3D morreu e é por isso também que eu não vou no cinema porque sempre tem gente que leva uma criança de 6 meses de idade no cinema para aterrorizar a criança. Tadinha. Deixe seu comentário aqui embaixo se você também achava a TV 3D, cinema 3D horrível por conta de dor de cabeça, experiência, de uma qualidade de imagem que não justificava todo esse esforço e se você também parou de ir no cinema porque o pessoal não respeita o cinema, né? Afinal, todo mundo pagou mesmo o preço de ingresso, né? Então o respeito devia ser para todos. Deixe seu comentário, inscreva-se e até a próxima. Tchau.